Então vamos lá, vamos começar a mensagem, vamos ao que interessa, nós estamos começando então uma série de mensagens nova aqui no Relevance e a gente vai ficar algumas semanas falando sobre esse tema e chama Desqualificado, eu estava lendo um livro do pastor Steven Furtick que tem esse tema Desqualificado e o assunto tocou muito no meu coração e eu senti da gente fazer uma série de mensagens em cima desse tema então é uma das primeiras séries de mensagens que nós estamos fazendo aqui na igreja, então não perca gente, se você perder um domingo você vai perder uma sequência pensa que é como se fosse um seriado galera, então você perdeu um episódio, você vai ficar sem uma parte do seriado, é ruim eu particularmente não gosto de pular episódio de seriado, porque senão depois parece que eu perdi alguma coisa nem começo de filme gente, eu sou meio chato para assistir filme, se for para chegar atrasado eu prefiro não ir porque se eu perco o começo do filme parece que perde a graça, porque parece que eu perdi alguma coisa já então gente, não perca nenhuma mensagem dessa série, Desqualificado, todos os domingos nós vamos estar falando sobre isso e aí pode ser um tema que talvez te chama a atenção né, Desqualificado, o que que é isso né, será que você vai falar que todos nós somos desqualificados, o que que é isso, a gente vai compartilhar, hoje eu vou dar abertura nessa série de mensagens então aproveita também né, eu tenho pedido para todo mundo, pega o link, convida pelo menos mais uma pessoa aí tenho certeza que Deus tem trazido uma pessoa no seu coração, para quem você pode enviar o link desse culto agora muitas pessoas têm aceitado Jesus, muitas pessoas têm se reconciliado com Ele através desses cultos que a gente tem feito então não deixe de abençoar a vida de alguém, não deixe de passar a oportunidade de você ser canal de bênção para a vida de alguém pega o link aí que está aí no YouTube agora, copia ele para o seu Instagram, para o seu YouTube, manda para alguma pessoa para o seu WhatsApp, manda por WhatsApp para alguém e também ó gente, dá uma ajuda lá, deixa um joinha aí embaixo ó se você olhar aí embaixo do vídeo, tem uma mãozinha com um joinha assim, clica nele, que aí ajuda também esse vídeo a espalhar para as mais pessoas, tá bom? Então vamos lá então, hoje como a série começa o tema da minha mensagem é desqualificado, né, então todos nós, a gente de alguma maneira a gente luta com esse sentimento de inadequação de insuficiência, de incompetência, a gente sempre fica pensando se a gente está à altura do desafio que está sendo nos proposto né, se a gente é o suficiente, né, e talvez muitas vezes quando a gente se olha no espelho né, talvez quando você se olha, você começa a fazer uma alta análise de você mesmo, né, honestamente falando assim aquilo que passa dentro do seu interior, talvez o que você consegue ver muitas vezes são as suas falhas talvez são as suas vergonhas, talvez são as suas fraquezas, mas através dessa série, né, sabe, será que e se a gente pudesse começar a enxergar as coisas como Deus enxerga, e se a gente conseguisse ter os pensamentos que Deus tem, né, porque parece que existe um gap, parece que existe um buraco entre o nosso sonho e a nossa fraqueza, né, parece que existe um buraco entre aquilo que a gente enxerga que a gente é e entre aquilo que Deus fala que nós somos, né, mas ao longo dessa jornada, ao longo dessa série de mensagens, eu quero que a gente possa descobrir a nossa identidade, a luz da Bíblia, e que a gente possa entender aquilo que Deus pensa sobre nós aquilo que a Bíblia fala sobre quem nós somos, aquilo que Deus fala que você é, né, e que como que Deus Ele pode usar, muitas vezes aquilo que a gente pensa que nos desqualifica, para nos fortalecer, e a gente vai ver ao longo dessa jornada como Deus usou, pessoas que aos olhos humanos seriam desqualificadas, né, para cumprir, chamados extraordinários de Deus, e eu queria então começar lendo dois versículos com vocês, o Vitor vai me ajudar, vai botar aí na tela esses versículos também, o primeiro é Gálatas 3, 27 a 29, e ele fala assim, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, nós somos herdeiros filhos de Deus, e 1 João 3, 1, 3 fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, né, então, que ao longo dessa jornada, a gente possa ver como Deus, ele tem ao longo da história, usado pessoas, talvez desqualificadas, aos olhos humanos, para cumprir chamados extraordinários, eu estava, quando eu estava montando essa mensagem, eu estava conversando um pouco com a minha mãe também sobre isso, e a gente estava, a gente trabalha na área da educação, e a gente estava pensando um pouco na época de escola, né, e ela, hoje, como a gente está na área da educação, a gente trabalha com curso de inteligência socioemocional, de função executiva, e hoje a gente entende, né, o mundo tem entendido hoje, que a educação ela é um pouco diferente do que vem acontecendo até agora, porque se você for parar, por exemplo, para pensar aqui no Brasil, a gente estuda do ensino infantil até o ensino médio, praticamente, é, a gente passa muito tempo estudando com o objetivo de passar no vestibular, né, e muitas vezes a gente deixa de aprender coisas que são importantes no dia a dia da vida, como se relacionar com as pessoas, como lidar com crise, como lidar com, é, é, com, sei lá, com coisas que dão errado, né, então a gente não aprende isso na escola, a gente aprende na escola química, a gente aprende biologia, matemática, física, e talvez eu, por exemplo, olhando para a minha época de escola, é, de tudo que eu aprendi, talvez eu não use tanta coisa hoje, né, mas tudo foi importante, é lógico, tudo foi importante que eu aprendi, mas a gente está revendo as coisas de educação, né, e se você for parar para pensar, o que acontece, até minha mãe, hoje, ela entende diferente também, ela falou também que ela pensava errado na época, a gente estava conversando sobre isso, por quê? O que que é importante na escola no final das contas? É a sua nota, né, então é se você tirou uma nota boa ou não, esse é o valor que a escola tem, né, é o que valoriza você dentro de uma escola, e graças a Deus, assim, ou talvez não, né, eu sempre tive facilidade, né, na escola, então eu sempre fui um aluno nota 8 sem estudar, se eu tivesse me esforçado mais, eu poderia talvez ser um aluno nota 10, mas eu, sem estudar, né, eu conseguia tirar nota 8, ficava ali acima da média, sempre ali nesse 8, 8 e meio, 9, então, o que acontece, minha mãe, ela sempre ficou tranquila, e eu nunca fui um cara de estudar, mas, aí, hoje você para para pensar assim, eu vou falar um pouco, eu tenho lido um livro também que chama Mindset, vou falar um pouco sobre esse livro, mas, eu vou entrar nele um pouco mais para frente, mas, o que acontece, a nota, ela não reflete, ela reflete que eu fui bem numa prova, mas a nota, ela não reflete se eu realmente aprendi aquela matéria, a nota, ela também não vai refletir se eu consigo aplicar o que eu aprendi, pode ser também, como tem pessoas que fazem, né, pode ser que você colou na prova, então, a nota não reflete que você realmente foi honesto também, mas, se a gente pega assim, eu estou dando esse exemplo, porque na escola, né, foi onde a gente cresceu, onde a gente passou a nossa infância, o que importava era se você tirava a nota azul ou a nota vermelha, e se você tirava a nota azul, está tranquilo, agora, se você tirava a nota vermelha, estava tudo ruim, né, ou se você ficasse de recuperação, agora, a minha pergunta para você é o seguinte, será que a nota vermelha significa que você vai falhar na vida? Será que é isso que a nota vermelha significa? Mas, o que acontece? A gente coloca um peso tão grande em cima da nota, que parece que desde a infância, as pessoas já começam a ser rotuladas, né, então, muitas pessoas carregam da sua infância um rótulo, né, de algo assim, ah, é como se você não pudesse desenvolver, então, se você tirou a nota vermelha, você tem dificuldade na escola, quer dizer que você é burro, que você não presta, você vai ser expresso na sua vida, né, então, muitas vezes, a gente tem rotulado as coisas, através de uma nota superficial, que não reflete aquilo que a gente realmente é, né, e a gente está o tempo inteiro nos avaliando, e a gente está avaliando os outros o tempo inteiro, para ver se os outros, eles estão dentro do nosso padrão, aí a gente vai ver se a gente vai aceitar aquela pessoa, a gente vai rejeitar, a gente vai ver se a gente vai exaltar aquela pessoa, se a gente vai criticar, a gente vai ver se a gente vai reverenciar aquela pessoa, se a gente vai ridicularizar ela, mas assim como na escola, as notas são superficiais, e elas não revelam quem a gente realmente é, e quando a gente avalia uma pessoa normalmente, ou quando a gente é avaliado, a gente avalia por duas coisas, vamos chamar de dois C's aqui, que é competência e caráter, então a competência, ela reflete aquilo que você é, ela remete aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom, e o caráter reflete quem nós somos de verdade, nossa personalidade, nossa moral, nossos valores, nossos gostos, então a competência e o caráter são duas coisas diferentes, a competência ela reflete também as suas conquistas, e o negócio de competência e caráter, é que competência, ela normalmente é colocada sempre em mais evidência do que caráter, então a competência é aquilo que você coloca no seu currículo, é aquilo que você coloca no seu Instagram para chamar a atenção das pessoas, e aí muitas vezes a gente, a competência ela começa a se tornar, ela é tão conectada a nossa identidade, que muitas vezes a gente começa a confundir a competência como sendo a nossa identidade, mas uma coisa interessante, quando a gente vê num relacionamento entre pessoas, você vê que talvez muitas vezes as pessoas elas se interessam por você, elas se aproximam de você por causa da sua competência, mas o que vai fazer as pessoas gostarem de você e quererem ficar ao seu lado é o seu caráter, então caráter por último, ele ri no final, né, porque são duas coisas que refletem quem nós somos, e a gente está fazendo isso o tempo inteiro, a gente está se comparando, a gente está checando as nossas competências, o nosso caráter, e a gente está dando nota, né, para quem nós somos, a gente está dando nota para os outros, e como se aquelas notas fossem estáveis, né, como se aquilo lá fosse ser para o resto da vida, uma vez você recebeu aquela nota, ser aquilo e acabou, e quando eu estava lendo esse livro, Desqualificado, ele conta uma história interessante, ele é um pastor de uma igreja referência lá nos Estados Unidos, uma igreja grande, ele fala que outro dia ele estava assistindo no YouTube um programa de entrevista, e aí tinha um teólogo muito conhecido dando uma entrevista, e aí fala que esse teólogo era um cara muito conhecido, um cara muito respeitado, e falou que inclusive o pastor que escreveu o livro, ele estudou os livros desse teólogo durante a época de teologia, e aí fala que conforme ele assistia a entrevista, uma hora o entrevistador perguntou assim, o que que você acha do Steven Furtick, que é o nome do pastor, né, e aí apareceu o nome dele lá, e o cara falou assim, ele parou tudo que ele estava fazendo para ouvir aquela entrevista, e aí na hora que perguntou isso, fala que o teólogo lá, ele deu aquela risadinha sarcástica, né, e aí falou que ele pensou um pouco, aí o público deu risada, que entendeu, fez aquela Carmen, hum, e aí o público deu risada, e aí fala que ele falou assim, como se ele estivesse dando um carimbo, ele falou assim, ele definiu aquele pastor com uma palavra, ele falou, desqualificado, e aí ele fala no livro, né, que num primeiro momento, numa primeira situação, aquilo lá machucou muito ele, mas depois quando ele começou a pensar sobre isso, e aí o que me levou a entrar nessa série de mensagens também, foi que talvez quando a gente começa a pensar nesse termo desqualificado, talvez é muitas vezes como a gente se sente, talvez é um rótulo que se encaixa perfeitamente, como internamente muitas vezes a gente se sente, e eu pessoalmente, assim, eu até estava falando aqui com o pessoal antes de começar o culto, falei, cara, essa série de mensagens ela é para mim, porque eu me sinto, eu me cobro muito, eu me sinto internamente muitas vezes desqualificado, sabe, me sinto desqualificado para pastorear, me sinto desqualificado para pregar, me sinto desqualificado para várias coisas, e não só relacionadas à igreja, me sinto às vezes desqualificado como filho, me sinto às vezes desqualificado como namorado, me sinto às vezes desqualificado como um amigo, e talvez o tempo inteiro a gente está se desqualificando, porque a gente começa a se olhar no espelho, a gente só vê coisas que são ruins, são fraquezas, são falhas, e a gente que acha, aí a gente começa a pensar que isso então não serve, que a gente é uma pessoa ruim, e que aquilo lá é um carimbo, né, que foi colocado sobre nós, sendo que na verdade às vezes nós mesmos colocamos esse carimbo sobre a gente, que nós somos desqualificados, né, que a gente não serve, talvez muitas vezes você pode se sentir até desqualificado como um cristão também, né, talvez, pode ser que é por causa às vezes do seu caráter, pode ser que existe uma falha, uma rachadura, ou uma deficiência que você tenta esconder, pode ser luxúria, pode ser ira, pode ser um vício, ou talvez muitas vezes pode estar no seu papel como pai ou como mãe, talvez no seu trabalho está tudo bem, mas em casa você não sabe como você vai criar o seu filho, né, você se sente perdido, talvez você não sabe como criar o seu adolescente, você se sente despreparado para isso, ou talvez na sua alma você sente um chamado, algo que tem funcionando, um chamado ministerial, você sente que Deus tem chamado para liderar algo, Deus tem chamado para ajudar pessoas, Deus tem chamado para cuidar de pessoas, Deus tem chamado para assumir riscos, mas o seu histórico ele está longe de ser impecável, e aí o seu pensamento de se expor é terrível, e aí você pensa assim, e se eu falhar? E se eu falhar? Né, talvez, essa pergunta é uma pergunta que trava muito a gente, né, a gente tem muito medo de dar passos em direções a coisas que a gente tem sentido, ou lugares que a gente tem sonhado, ou muitas vezes a coisa que a gente vê que Deus está falando para a gente ir, porque a gente pergunta assim, e se eu falhar? A gente tem medo de falhar. E aí nesse outro livro que eu estou lendo, Mindset, ela conta uma história interessante, que tinha um cara, um aluno, que ele era excepcional em matemática, era um cara que era o melhor aluno da sala em matemática, e aí lá nos Estados Unidos eles têm muitas competições e tal, e tinha competição de matemática, e os professores sempre tentaram incentivar esse aluno a ir para a competição de matemática, mas ele nunca quis ir, sabe por que ele nunca quis ir? Porque ele tinha medo de falhar, ele tinha medo de transformar o sucesso dele em uma falha, ele tinha medo de transformar o sucesso em um fracasso. E será que muitas vezes a gente não tem travado muitas coisas que Deus tem pedido para a gente fazer, ou muitas vezes a gente tem travado muitos dos nossos sonhos, não porque a gente não tem oportunidade, ou não porque a gente não consegue, mas porque você tem medo de falhar, você tem medo da vergonha que a falha vai trazer para você? Então gente, quando a gente começou, quando eu comecei a pensar sobre tudo isso, eu abordei esse tema, eu perguntei para algumas pessoas, no que que elas se sentem desqualificadas? Então hoje talvez se você for honestamente pensar sobre você, o que que você se sente desqualificado? E eu não perguntei para pessoas que estão numa situação difícil ou complicada, mas eu perguntei para pessoas que estão bem no seu casamento, pessoas que estão bem no seu emprego, pessoas que estão bem nos seus relacionamentos, e perguntei assim, o que que você sente que você é desqualificado? E o que eu comecei a ver é que todo mundo tem alguma coisa que sente que é desqualificado, mas quanto mais eu comecei a entrar nesse assunto, eu comecei a parar de enxergar talvez o termo desqualificado como uma crítica, e talvez começar a entender como um elogio, porquê? Ser desqualificado me coloca num clube dos meus heróis da fé, né? Porque a gente fala aqui sobre tantas coisas positivas, sobre esses caras da Bíblia, porque eles têm, eles nos ensinam muito, mas se a gente olhar para o lado humano desses homens, desses heróis da fé que foram referência para nós na Bíblia, talvez esses heróis da fé também fossem desqualificados, né? Talvez a gente olha para Davi, a gente vê um homem que cometeu um autéreo, aí você olha para Jacó, você vê um homem que mentia, você olha para, deixa eu só ver aqui para não me perder na minha mensagem, você olha para Paulo e você vê um cara que perseguia cristãos, você olha para Pedro e você vê um cara que não conseguia ficar quieto, um cara que cortou a orelha do soldado, sendo que ele na verdade era o cara que era para representar a cura de Deus aqui no mundo, o cara que era para representar o amor de Deus aqui no mundo, então você começa a ver assim, que se você se sente desqualificado você está em boa companhia, porque você faz parte de um clube onde talvez muitos se sentem, onde talvez esses caras são referência para nós na Bíblia, talvez aos olhos humanos serem desqualificados, e uma coisa que a gente tem que entender, que tudo isso nunca impediu Deus de fazer a obra que ele tem para fazer, e eu queria entrar aqui então com vocês hoje especificamente, falar sobre um cara que também se sentiu desqualificado, e a gente vai ver aqui que ele falou que ele se sentia desqualificado, e esse cara foi Moisés, Moisés ele é uma referência para mim, é uma referência para muitos de nós, e a gente vê que Moisés ele se sentia desqualificado, vamos entrar na cena da sarsa ardente, né, é uma cena que a gente fala, é o dia da sarsa ardente, mas para Moisés aquele era um dia comum, né, era um dia onde Moisés ele estava talvez trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, e aí ele não sabia que aquele dia ia ser o dia do encontro sobrenatural que ele ia ter com Deus, mas, e talvez será que muitas vezes isso não acontece com a gente, talvez muitas vezes você pode estar assistindo uma televisão, ou você pode estar vendo algum vídeo, e de alguma maneira você tem um encontro sobrenatural com Deus, onde de uma forma sobrenatural, sobrenatural ele revela algo sobre a sua identidade que você nunca viu antes, mas que ele sempre viu em você, isso pode acontecer, e Moisés ele está lá então, e ele tem um encontro com essa sarsa ardente, e Deus fala assim, Moisés eu escolho você, você é o cara que eu escolhi para libertar o meu povo da escravidão do Egito, eu estou escolhendo você para liderá-los e ser o Redentor deles, olha só, vamos ler Êxodo 3.11, qual foi a resposta de Moisés para isso daí? Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Será que essa é uma pergunta central, né, que nunca vai embora dos nossos pensamentos? E quando Deus fala para Moisés então, de todos os planos incríveis que ele tem, de tudo que ele tem para fazer, o interessante é que Moisés, ele não desconfia de Deus, ele duvida do que Deus pode fazer, então não é, a questão de Moisés quando ele confronta Deus nesse ponto, não é sobre Deus, ele fala assim, a dúvida que Moisés tem não é sobre Deus, é sobre Moisés, né, e Brené Brown que é uma especialista no tema de vulnerabilidade e vergonha, ela cita que muitos de nós, né, esse sentimento que muitos de nós temos sentido, que muitos de nós temos carregado esse peso, esse fardo que muitas vezes a gente sente, ou essa nuvem que muitas vezes tem coberto, impedido você de enxergar o seu chamado, a sua verdadeira identidade, é um senso de que eu nunca sou o suficiente, coloca a tag aí Vitor, para mim por favor, e aí vamos fazer essa brincadeira aqui, não sei se vocês já fizeram isso, a gente completar a frase, eu não sou o suficiente, tá, a tag aí embaixo, e eu pedi para algumas pessoas preencherem isso aqui para mim, né, porque acho que talvez você olhando para você, tem várias coisas que você olha e você não acha que você é o suficiente, e olha só que responderam para mim, eu não sou experiente o suficiente, eu não sou paciente o suficiente, eu não sou competente o suficiente, eu não sou consistente o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, olha essa aqui ó, essa aqui eu gostei ó, eu não sou incrível o suficiente, e talvez você tenha a sua própria palavra para colocar aí, então assim, eu entendo, quando Moisés ele foi chamado, dele ter pensado que Deus ligou para o número errado, né, eu acho que Deus, você ligou para o número errado, não sou eu, não pode ser eu, né, e você tem que entender que até esse momento, Moisés ele tem algumas coisas que definem a vida dele, então, a gente vê que Moisés, ele foi um assassino naquele momento, ele era um fugitivo, um foragido da lei, digamos assim, ele cresceu numa realeza egípcia, e agora ele está num lugar onde ele se sente, vamos dizer assim, deslocado do seu destino, então quando Deus fala para Moisés, talvez, quando Deus chamou Moisés, talvez o primeiro pensamento que ele possa ter tido é, eu sou desfuncional, então, só falando aqui sobre esse eu sou, quando, a gente vai ver aqui que Deus ele se apresenta para Moisés como sendo eu sou, e quando a gente então vai falar um pouco sobre esse desqualificado, a gente tem que entender que nós temos um conceito sobre nós mesmos, o tempo inteiro, e a gente vai chamar isso de a terceira palavra, né, eu sou, e aí completa a frase, que é outra tag que a gente tem aí, né, Vitor, eu sou, completa a frase, hoje se você fosse falar sobre você, se você fosse completar essa frase, eu sou, o que você completaria ela, né, o que você colocaria, talvez existem inúmeras palavras que você possa colocar aí, e talvez uma das palavras que Moisés completou essa frase naquele momento é, eu sou desfuncional, eu não sei se você consegue se relacionar com esse sentimento de ser desfuncional, mas naquele momento, né, Moisés ele vivia um dilema, porque ele tinha acabado de matar um egípcio, e tinha escondido ele, enterrado ele na areia, Moisés ele tinha tentado fazer a coisa certa, mas do jeito errado, porque ele estava tentando fazer a coisa certa, ele estava tentando libertar e proteger o povo, mas ele fez da forma errada, então muitas vezes por causa das nossas escolhas no passado, das nossas experiências no passado, a gente chega num lugar onde a gente se sente desfuncional, e ele carrega então essa perturbação no coração, na mente dele, de que ele tinha um destino, e de que ele arruinou tudo, e muitas vezes talvez é um sentimento que a gente tem, talvez não é exatamente dessa maneira, mas o que seria ser desfuncional então, é aquela palavra, sabe, é você completar essa terceira palavra, com aquilo que você sabe sobre você mesmo, que mais ninguém sabe, é aquilo que muitas vezes você enfrenta, internamente, na sua mente, que muitas vezes te deixa chateado, te deixa triste, mas você não tem nem coragem de muitas vezes compartilhar isso no grupo de oração, é aquilo que muitas vezes você tenta esconder, e talvez naquele momento Moisés podia estar pensando, eu sou desfuncional, ou talvez Moisés podia estar pensando, completando a frase, eu sou deficiente, Deus estava chamando Moisés, para ele chegar diante do faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época, né, e Moisés ele ia ter que falar, representando Deus, Deus estava chamando Moisés para representar a Deus diante do faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época, ele libertar os cativos falando sobre libertação, o único problema, é que Moisés, ele não era dos melhores oradores, Moisés ele tinha dificuldade para falar, e eu não sei se você já sentiu assim, que Deus, às vezes ele tem te chamado para algo, mas você sente que talvez está faltando aquele negocinho, aquela ferramenta, aquela conexão de fio, né, Deus esqueceu de conectar aquele fio para você, você sente que para cumprir aquele chamado, aquele sonho que Deus tem colocado no seu coração, você sente que está faltando algo, e aí você acha que muitas vezes, quando você passou pelo processo de montagem, esquecer de conectar algum fio, talvez alguma expertise que te faz falta hoje, ou talvez a vida está te demandando algo que parece que Deus deixou de fora da sua vida, e Moisés sentiu assim, eu sou ruim para falar, eu não sou eloquente, Moisés se sentia deficiente, e nesse livro Mindset que eu estou lendo, que eu achei muito interessante, ele fala sobre dois tipos de mentalidade que existem, então é o Mindset fixo, e o Mindset de crescimento, o Mindset fixo, ele fala, e é o que muitos de nós temos, e quando eu comecei a ler, eu me relacionei muito com os dois tipos de Mindset, então vejo assim, às vezes a gente tem coisas no Mindset, coisas no outro, mas o Mindset fixo, ele diz que o que você nasceu, é, então o que é, é, não muda, e o Mindset de crescimento, ele acredita que as coisas, elas podem ser desenvolvidas, elas podem se desenvolver, né, então você fala assim, não, eu tenho Mindset de crescimento, mas se eu começar a falar aqui agora, talvez você vai entender, né, que talvez você vai se relacionar com muitas coisas do Mindset fixo, e o importante, né, eu quero que vocês entendam, é a gente começar a ter o Mindset de crescimento, então, muitas vezes o Mindset fixo, ele vai falar que a quantidade de caráter e inteligência que você tem, é o que você tem, acabou, e quem tem o Mindset fixo, tem um problema, que acaba tendo então a necessidade de provar o seu valor o tempo inteiro, porque a pessoa acha que ela é aquilo e acabou, então, o que as pessoas pensam sobre ela, o que ela pensa sobre ela é aquilo e acabou, né, inclusive fala sobre o teste de QI, acho que muitos de nós já fizemos, ou talvez você nunca tenha feito, e a gente sente assim, cara, fiz o teste de QI, e esse teste de QI revela minha inteligência e acabou, eu sou aquilo, né, só que se você começar a estudar a história do teste de QI, você vê que o cara que inventou o teste de QI, quando ele inventou esse teste, não foi para definir que era aquilo e acabou, mas quando ele inventou o teste de QI, ele colocou aquilo, porque ele queria identificar as crianças que precisavam de um auxílio para crescer na sua área intelectual, então, ele mesmo acreditava que o intelecto, ele podia ser desenvolvido, né, que a gente pode desenvolver as nossas coisas, e olha só, então, assim, ele até tem uma frase que ele fala assim, nem sempre as pessoas mais inteligentes, que nasceram mais inteligentes, terminam a vida sendo as mais inteligentes, olha só que interessante, e aí, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, vamos supor que um dia, você está fazendo uma prova, seja na escola, seja na faculdade, seja de um curso que você está fazendo, e vamos supor que você tira uma nota baixa, nessa prova, e aí quando você está saindo da prova, você chega no seu carro, você vê que você tomou uma multa também, e aí você fica abalado, porque aquela prova era importante para você, aí você chega na sua casa e você liga para um amigo, e aí quando você liga para esse amigo, esse amigo também não te trata muito bem, né, o seu amigo fala, ah, não sei o quê, não te dá muita atenção e desliga. As pessoas de mindset fixo, o que que vão começar a pensar? Ah, eu sou um lixo, eu não presto, eu sou muito ruim, eu nunca vou conseguir, e aí qual que é a reação desse tipo de pessoa? Ah, eu vou encher a cara, ah, eu vou me trancar no meu quarto e vou ficar sozinho, né, mas se a gente começar a olhar para essa história, a gente vê que talvez nada catastrófico aconteceu, então essa prova era uma prova de meio de semestre, então quer dizer que você ainda tinha chance de recuperar a sua nota, sabe, você tomou uma multa, mas pelo menos não foi um acidente, sabe, o amigo que te rejeitou, ele te rejeitou para o completo, ele pelo menos te atendeu, e aí eles fizeram essa pesquisa com algumas pessoas e falaram assim, qual que seria o seu sentimento? Os de mindset fixo pensaram dessa maneira que eu acabei de falar, e as de mindset de crescimento, elas começaram a pensar assim, cara, se eu tirar uma nota baixa, eu vou estudar para melhorar essa nota, eu vou me empenhar muito mais para que eu possa tirar uma nota muito melhor na próxima prova. Sobre o carro, as pessoas de mindset de crescimento falavam assim, eu aprendi, eu sei que eu não posso mais estacionar lá, e a partir de agora eu vou tomar mais cuidado onde eu paro o meu carro. E em relação ao amigo, eles falaram assim, talvez ele não esteja bem hoje, mas eu vou ligar para ele depois para ver o que está acontecendo. Né, mas você começa a ver que o mindset fixo é um mindset vitimista também, né, onde uma coisinha que a pessoa fez, você já começa a tirar um monte de conclusão errada, vira uma bola de neve, porque seu amigo talvez naquele dia não estava com tempo para falar com você, já é um amigo que não gosta de você, que está chateado com você, que não quer mais te ver. Né, e a gente começa a ver que muitas vezes a gente se relaciona com esse mindset, e a gente começa a ver, eu sou, eu sou, né, e tudo é voltado para a gente mesmo. E Moisés naquele momento, então ele podia estar se sentindo vulnerável, ele podia estar se sentindo deficiente, ou por último, ele podia estar se sentindo questionável, e eu me pego pensando, sabe, talvez ele estava se pensando assim, será que Deus realmente pode me usar? Eu não sei se, é quando você, se você já passou por algum relacionamento, né, onde teve um término, e aí tem aquela famosa frase, né, quando termina o relacionamento, não é você, sou eu, né, não sei se alguém já terminou um relacionamento com você assim, ou não sei se talvez você foi a pessoa que usou essa frase, não é você, sou eu, e talvez naquele momento, então quando Deus, ele chama Moisés, eu consigo ver talvez Moisés questionando a Deus dessa maneira, ele falando assim, Deus, não é você, sou eu, eu sei que você é poderoso, sabe, eu não estou questionando se você é poderoso ou não, eu sei que foi você que criou a terra, eu sei que com a sua palavra, você deu existência para o vento, você deu existência para os mares, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, eu sei, eu sei, eu sei que você é incrível, eu sei que você é Deus sobre todas as coisas, o único problema não é você, o problema sou eu, eu sou questionável, e o que é interessante sobre Moisés e sobre a nossa vida, é que Deus, ele passa por cima de tudo isso, ele usa Moisés mesmo assim, por mais desqualificado que Moisés fosse referente às suas habilidades, e por mais desqualificado que ele se sentisse referente à sua história, Deus usa ele mesmo assim, e eu me pego pensando, se talvez Deus não está falando para você nessa manhã, que ele tem olhado para você, que ele te conhece, e que ele quer usar você mesmo assim, ele conhece a sua história, ele conhece aquilo que ele colocou dentro de você, ele é aquele que te criou, ele tem te chamado, ele quer te usar mesmo assim, e aí Moisés então, ele aceita esse chamado de Deus, ele vai lá, fala com o faraó, acontecem as pragas, né, depois eu quero que você, se você nunca leu essa história, ela está em Êxodos, depois você pega a sua Bíblia e lê, que é uma história muito interessante, e aí ele consegue libertar o povo, e aí Deus dá alguns presentes para eles, e um desses presentes são os dez mandamentos, quero pular para essa parte aqui, talvez muitos deles você conhece, né, não matarás, não adulterarás, e todos esses mandamentos são bons, né, e nessas leis, o que Deus está colocando, são formas que ele quer que o povo se relacione com ele, né, ou com essa aliança que foi feita, e hoje o que eu quero falar com vocês é Êxodos 27, que ele fala assim, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. A forma que eu aprendi esse mandamento enquanto eu crescia, é para a gente não usar o nome de Deus à toa, né, tipo, ah meu Deus, nossa, ô Jesus, né, ou fala assim, jurar por Deus, não, eu juro por Deus, né, e talvez foi a forma que a gente aprendeu desse mandamento aqui, não usar o nome de Deus em vão, e isso está certo, não vamos ficar usando o nome de Deus para qualquer coisa, né, mas a forma como os hebreus entendiam esse mandamento, é um pouco diferente, a forma como os hebreus eles entendiam era diferente, não era dessa maneira, para os hebreus, pegar o nome de alguém significava conectar o seu caráter, significava representar aquela pessoa, ou seja, falando mais especificamente, é, não usa o nome de Deus em vão, no seu falar, e nem na forma como você vive, né, ou seja, não diga que você conhece a Deus, e vive uma vida de como se você não conhecesse, não diga que você tem um relacionamento com Deus, e você segue os costumes, igual de todas as outras pessoas que não conhecem a Deus, não carregue o nome de Deus de forma vazia em vão, né, então, por exemplo, quando duas pessoas elas se casam, né, a mulher ela recebe o nome do homem, é assim que funciona na nossa cultura, a mulher ela recebe o nome do homem, junto com esse nome vem o quê? Sabe, tudo que é dele, passa a ser dela também, e tudo que é dela, passa a ser dele, né, então todos os sonhos que ele tem, passam a ser sonhos dela também, e todos os sonhos que ela não tem, passam a ser sonhos dele também, então todas as aspirações dos dois, de alguma maneira são conectadas naquele lugar lá, e quando, e uma coisa que você tem que entender então, a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você recebeu o nome dele, e quando você recebe o nome dele, é mais do que um rótulo, sabe, Deus está te dando a representação, você é o embaixador dele aqui na terra, sabe, é uma forma de vida, é um lifestyle, é um modo como você enxerga você mesmo, é um modo como você enxerga o mundo ao seu redor, sabe, é um modo até de como você enxerga as suas limitações, eu lembro quando eu era mais novo, eu acompanhava meu pai, meu pai sempre foi ministro de louvor, pastor, e a gente ia em conferências grandes, e aí sempre tem aquela sala, que tem umas comidas lá, separadas para os convidados, né, e aí eu lembro que eu tentava entrar naquela sala sozinho, ninguém deixava eu entrar, mas aí quando eu falava assim, não, eu sou filho do pastor Massal, aí as pessoas me davam acesso àquela sala lá, e hoje uma coisa você tem que entender, Deus tem te dado o nome dele, então tudo o que é dele, ele tem te dado acesso hoje, porque a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você começa a carregar o nome de Jesus, ele colocou esse nome sobre você, e você tem a responsabilidade de carregar esse nome, não de forma em vão, mas de uma forma que realmente faça a diferença, e aí a pergunta então, que nome é esse que Deus nos dá? Moisés ele ouve o chamado, ele questiona, ele pensa talvez que ele é disfuncional, que ele é deficiente, que Deus ligou para o número errado, mas ele quer saber Deus, qual é esse nome? Quem é você? E talvez aqui quando eu vejo quando Deus está respondendo, talvez eu vejo Deus com um senso de humor celestial, digamos assim, talvez ele está rindo quando ele responde para Moisés essa pergunta, mas ele pergunta, quem que é você? E aí êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês, eu sou o presente, eu sou poderoso, eu sou o que precisa ser, mas aí eu pego, talvez me pego no lugar de Moisés, e perguntando assim, tipo, eu sou o que? Termina essa frase aí, tipo, eu sou, eu sou o que? Está faltando o resto, né? Esse aí é só o começo da frase, eu sou, mas uma coisa que a gente tem que entender, que Deus é tão grande, que Ele não precisa da terceira palavra, Deus Ele é tão grande, que uma terceira palavra não pode definir quem Ele é, sabe? Uma frase não pode definir quem Ele é, um parágrafo não pode definir quem Ele é, um livro não pode definir quem Ele é, a enciclopédia não pode definir quem Ele é, nem a internet pode definir quem Ele é, então quando Deus Ele se apresenta a Moisés, Ele fala, eu sou, Yavé, Jeová, significa eu sou, e talvez então eu me pego pensando, quando Deus Ele fala esse mandamento, não use o meu nome em vão, é porque muitas vezes a gente pega essa frase, eu sou para completar, e a gente completa ela com coisas boas e coisas ruins, talvez você completa, eu sou forte, eu sou focado, ou eu sou burro, eu sou preguiçoso, eu sou quebrado, ou eu sou bom, sabe? E é complicado, porque a Bíblia fala, que os pensamentos de Deus sobre nós são inúmeros, então é complicado, você não consegue colocar tudo em uma palavra, mas o que eu vejo Deus falando através desse mandamento, é Ele falando assim, você carrega o meu nome, então quando você for completar essa frase, coloca essa frase aí Vitor, por favor, eu sou para completar, você carrega o meu nome, então quando você for completar essa frase, não complete ela, com nada, com nenhuma palavra, que não defina quem eu sou, não complete essa palavra, com nenhuma palavra, que não tenha a ver com as características de Deus, não complete essa palavra, com nada daquilo que Deus não é, talvez é isso que Ele está falando para nós, sabe? Seja cuidadoso em como você vai completar essa frase, porque você recebeu o nome dEle, e quando Deus te deu a revelação de quem Ele é, Ele te chamou para ser um seguidor de Cristo, e Ele te confiou o nome dEle, e eu já estou entrando no fim da minha mensagem, queria pedir para o pessoal do louvor, já subi aqui, e aí pode acontecer como Pedro, Jesus estava perguntando então, quem vocês acham que eu sou? e aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e olha só que interessante, quando Pedro, reconhece quem Jesus é, ele recebe, uma revelação da sua própria identidade, Jesus fala assim, você sabe quem eu sou, então eu vou te falar quem você é, lê comigo aqui em Mateus 16, 15 a 19, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus, Pedro talvez era desqualificado, Moisés talvez era desqualificado, eu sou desqualificado, você se sente desqualificado, mas graças a Deus que Ele nos dá o presente da sua identidade, graças a Deus que Ele nos dá a autoridade do seu nome, porque você pode falar assim, eu sou deficiente, mas Deus fala para você que eu sou o suficiente, e a minha graça é o suficiente para você, você pode falar assim, eu sou questionável, mas Deus fala para você, eu sou fiel, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou deixar de acreditar em você, e se Cristo está em você, a esperança está em você, então talvez quando você ouve o nome Tiago Sugihara, talvez você pode carimbar lá, desqualificado, mas sabe o que eu posso me contentar hoje? Que Deus não me deu uma terceira palavra, que não depende do que os outros falam sobre mim, a minha terceira palavra não depende nem mesmo do que eu penso sobre mim, mas ela tem a ver com as coisas que Deus tem falado de mim, antes mesmo de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, porque Jeremias 1.5 fala assim, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei a profetas das nações, Salmo 139.14 fala assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, duas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza, Efésios 2.10 fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão, para a qual nós praticássemos, 1 Pedro 2.9, vocês porém são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, Uau! Isso é o que Deus fala sobre você, tudo o resto é mentira, que o satanás tem tentado colocar na sua mente, e hoje, se você se sente desqualificado, bem vindo ao clube, mas o que Deus fala para você, é para você reconhecer quem ele é, que a partir do momento que você reconhecer quem ele é, ele vai revelar quem você realmente é, porque agora a gente não é mais órfão, a gente é filho de Deus, eu queria que nessa manhã, você sentisse o amor desse pai, invadir no seu coração, a sua vida, a sua falha, a sua fraqueza, a sua vergonha, porque você não é mais órfão, mas você tem um pai que te aceita, que te ama, que cuida de você, que não te abandona, e que não falha jamais, e que você possa declarar isso nessa manhã junto com a gente, Pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho, o pai me adotou, o pai me adotou, o pai me adotou, seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho, não sou, não sou, não sou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou, não sou mais órfão, o pai me adotou, não sou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou, não sou mais órfão, o pai me adotou, Não sou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou, não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou, não sou mais órfão, o Pai me adotou. Amém, Jesus. Pai não traz uma revelação de quem Tu és Não traz uma revelação de quem nós somos Senhor Pai tira de nós Todas as mentiras que Satanás tem tentado colocar Para nos desmotivar Impedir que a gente avance Ou nos fazer sentir vítimas Mas que nessa manhã O Senhor possa nos dar uma mentalidade De quem Tu és Senhor O Senhor possa nos dar uma mentalidade De quem nós verdadeiramente somos De quem nós fomos criados para ser E que o Senhor possa pegar Tudo aquilo que a gente acha que nos desqualifica E transformar isso em força Para nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a gente possa tirar todos os rótulos negativos Das nossas vidas E quando a gente declarar quem a gente é A gente possa lembrar Que o Senhor nos deu o Seu nome E a Sua autoridade Tanto nos céus como na terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Amém